deixa eu ver como é que ficou o mamão se movendo fiz o mamão se movendo o meu minecraft que não funcionar o meu minecraft que não funcionar vamos criar um desenho rápido aqui já sei o desenho pikachu pikachu gigante aqui, agora é só eu é só pintar pelo amor de deus, socorro sai bicho eu odeio mosquito, mosquito é um bicho muito chato tá aqui por isso vou ter que deixar o amarelo mais claro eu diminui aqui meu pichel aqui e aqui agora tá bom vamos lá gente eu não sei desenhar um pikachu pelo amor de deus cristo amado gente, aqui parece um desenho de um bicho cristo amado desisto vai ficar só uma cabeça que eu acho tchau e aí Obrigado.